Olá, Deus te abençoe! Graças a Deus! Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe demais nesse domingo maravilhoso, né? Primeiro dia da semana, dia do Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Ah, como é bom estar na presença do Senhor. O salmista fez essa oração. Uma coisa peço e a procuro. Que eu possa habitar, morar na casa do Senhor todos os da minha vida. Para contemplar a sua bondade e beleza. Ah, é tão bom! Estar com Deus, na presença dele, adorando, em comunhão com os nossos irmãos. É uma delícia. Andar com Jesus é um presente. Deus é bom. O salmista diz, provar e verde que o Senhor é bom. E a gente tem provado e quanto mais a gente prova, mais a gente pode comprovar, Deus é bom, Deus é mais que bom. Deus é muito, muito bom. E a gente pode até tentar, né? Expressar, mas ele é muito mais. Muito mais. E ele ama você. E ama muito. E com certeza tem tanto com você, quer fazer na sua vida. E é por isso que ele nos chama sempre. Para essa proximidade. Vem, se aproxima de mim. Se aproxima de mim e eu vou me aproximar de você. Me busca e eu vou te ouvir. clama e eu vou te responder. Peça, bata, né? Busque, bata. Vamos? Apresenta as tuas razões. Apresenta as tuas razões. Vamos lidar com isso juntos. A gente tem um Deus, um Deus vivo que não nos deixa, que garante, que está conosco e vai estar até o fim, que nos encoraja o tempo todo. Levanta, avança, reaja, continue, não recue, não se entregue. Eu sou com você. Eu sou com você. Eu sou com você. Eu te ajudo. Você pode vencer isso. Você pode superar. Tem jeito. Me busca e eu vou te dar a resposta. Apenas apresente o problema. Dependa de mim. Coloca nas minhas mãos. E eu posso te assegurar que em Deus você pode estar vivendo a situação mais assim difícil, completamente perdida. Que as coisas assim elas são mudadas você vive viradas dá volta por cima e tudo muda. O que não tinha jeito passa a ter não tinha saída estava tudo trancado a Bíblia fala em Isaías 45 que vai na frente e ele arrebenta essas portas de ferro de bronze tudo que está bloqueando ele tira ele tira do caminho muralhas impenetráveis vão ao chão é só se levantar e correr para os braços do Senhor a Bíblia diz assim ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? só então poderá roubar a sua roubar a casa dele quando um homem forte bem armado guarda a sua casa seus bens estão seguros mas quando alguém mais forte o ataca e o vence tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos esse valente aqui é o diabo e o que que o Senhor Jesus falou tem que ser mais forte que o homem forte mais valente que o valente para isso ele nos deu poder ele nos deu autoridade ele nos dá graça ele nos dá unção ele nos prepara ele nos capacita se Deus nos manda para algo para enfrentar algo ele nos prepara para aquilo se alguma coisa chega na nossa vida nós temos todas as condições de enfrentar e vencer você tem que entender isso se chegou até você se você está diante de algo você pode vencer a solução não está fora a solução está dentro Deus vai usar o que ele já colocou aí dentro de você agora é só você dar os passos de fé usando a fé que você tem use a fé que você tem dê os passos faça o que você pode e o que você não pode Deus pode é o que eu falo tanto quando eu creio eu me levanto e vou lá e lido com aquilo e enfrento corajosamente o que eu não posso Deus pode o que eu não tenho ele tem onde eu não entro ele entra então eu tenho que usar o que já está aqui e aquilo que não tem como eu ultrapassar ele ultrapassa e vai te levando ele nos leva mas eu tenho que levantar você tem que se levantar enquanto você permitir que o diabo continue agindo numa determinada área ele vai ficar lá só que ele não fica só num quadradinho ele vai tomando conta de tudo o senhor nos deu poder pra pisar o terreno do inimigo e conquistar o território ele nos deu poder pra amarrarmos o valente poder ele te deu pra você ser mais forte que o homem forte e o diabo ser derrotado porque preste atenção enquanto eu não paro pra lidar com uma situação e vou deixando correr não tá normal isso aqui tá estranho mas eu tô lidando de forma natural e tô deixando correr a coisa só é a não melhora ela só vai piorando eu tenho que me levantar e usar a fé agir a minha fé naquilo é uma dor quantas vezes eu tive que falar isso pra pessoas peraí você já ungiu isso e já deu uma ordem pra esse problema sair da sua vida então eu tomei o remédio tal fiz isso fiz aquilo tá você só vai lidar de forma natural não tá resolvendo e vai ficar por isso mesmo eu me lembro de um caso de uma senhora que ela já tinha ido a a médicos ortopedistas conta de um problema no joelho e assim já tava com vários outros problemas de tanto anti-inflamatório e não sei mais o que assim já tinha feito uma cirurgia que não tinha funcionado era uma coisa eu disse pra ela escuta ela é crente viu falei a senhora já ungiu ai eu já orei e tal não eu tô falando a senhora já pegou pra valer ungir e orar e dizer basta ai não sei o que eu falei escuta levanta isso tá se tornando algo crônico na vida da senhora só vive mancando para a senhora repreenda isso e eu disse pra ela só precisa duas coisas primeiro a senhora precisa agir sua fé nisso se levantar e dizer basta pra isso a senhora precisa começar a fazer uma atividade física só vai ver uma mudança na sua vida e ela tomou a posição mesmo porque ela não aguentava mais tomar remédio já tava com problema é uma coisa que tava puxando outra sabe um negócio que chega na sua vida é um abismo puxando outro abismo e resumindo a história ela pegou pra valer ungindo todo dia expulsando e quando doía ela dizia eu já tô curada eu já tô curada e falou com mal espírito de enfermidade sai da minha vida você não tem mais poder e ela disse que tanto a avó quanto a mãe viveram a avó morreu arrastando a perna no final já tava com andador e a mãe do mesmo jeito e a mãe dela já tava velhinha e do mesmo jeito já indo pro andador do mesmo jeito então eu falei mas só não tá vendo isso é um problema espiritual vem passando e ela quando passou a lidar com a fé agir a fé ela foi completamente curada completamente curada e foi declarando e resistindo e declarando em nome de Jesus eu não tenho mais nada eu não aceito essa maldição na minha vida esse espírito de enfermidade essa doença crônica hereditária eu não aceito e ela foi quebrando tomou posse em nome de Jesus verdadeiramente ele levou sobre si todas as enfermidades pelas suas feridas fomos sarados e ela foi curada e passou a fazer caminhada e olha que coisa ela não podia sabe o que que ela depois da caminhada o que que ela ela assim tinha muita vontade de fazer mas era um negócio que ela não podia nem pensar andar de bicicleta e ela começou e entrou numa turma lá que que saia vários né pra andar de bicicleta e isso virou assim uma atividade assim que ela de acordo com ela nunca mais conseguiu parar e era um negócio que ela não podia nem pensar então Deus faz umas coisas quando você haja fé as coisas são modificadas não importa a área não importa o que seja um problema familiar financeiro um problema de saúde né um medo uma angústia seja lá o que for você tem que entrar e botar aquele mal pra correr tem que se levantar corajosamente não pode se render não pode aceitar o que o diabo tá impondo tem que reagir tem que lutar tem que dar passos de fé tem que agir corajosamente desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomada força e os que usam de força se apoderam dele sim os que usam de força se apoderam dele é uma vida intencional não é fazer o que é fácil não é se levantar e crer e dizer peraí isso é direito meu tá escrito então me pertence é promessa é pra mim também alguém pode eu também posso alguém conseguiu também consigo é pra mim também eu vou pegar o que é meu eu vou possuir ei os que usam de força se apoderam seja forte e corajoso a fé sem obras é morta nós não podemos viver com a fé dos demônios que creem tremem mas não obedecem nós temos que agir a nossa fé se eu digo que eu creio então eu vou agora ter atitudes de fé dar passos de fé tomar decisões de fé e se tem algo na minha vida que não está certo eu estou vendo eu estou deixando não eu vou lidar com isso e eu vou dar uma ordem sai da minha vida sai da minha família sai do meu casamento em nome de Jesus eu não vou tratar como ai é assim mesmo ai normal ai eu não sou o único ai não sei o que não eu vou pegar o que é meu pego o que é seu em nome de Jesus tem que ser mais forte que o homem forte mais valente que o valente tem que ser apoderado que é seu pois Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder de amor e de equilíbrio está aqui dentro esse espírito de coragem para enfrentar o que for quantas vezes eu ouvi gente dizendo ai eu tinha medo de agir a minha fé em tal área ai eu tinha medo de não acontecer eu tinha medo não não haja sua fé usa a fé que você tem haja corajosamente porque a fé não é viva se não tem coragem ousadia intrepidez valentia perseverança determinação é trazer a existência que não existe Deus fez isso romanos 417 você vai profetizando você vai declarando e você diz não não aceito isso aqui mais desse jeito não eu tomo posse de mudanças na minha vida mudanças na minha casa e eu me posiciono corajosamente Deus te deu um espírito de coragem de poder não de covardia de fraqueza de amor pra você ir lá sabe quebrar barreiras perdoar porque amor não é sentimento amor é mandamento de equilíbrio autocontrole estejam vigilantes vigilantes o que? o senhor falou olhai vigiai então orai porque tem muita coisa pra distrair o diabo usa de argumentos convincentes usa bocas situações pra nos distrair não se distraia fica vigilante não cai na onda do diabo não nas mentiras dele que você não pode que não é pra você você tem que aceitar que é assim mesmo né ah é coisa de família é isso mesmo então esse mal tá aí há tanto tempo ninguém coloca ele pra correr quantos testemunhos de pessoas que assim já por gerações todo mundo se separando uma destruição até que alguém se levantou eu tenho muitos testemunhos eu lembro de uma mulher que ela também já tava eu não sou a única isso todo mundo na minha família mas ela ouviu a palavra um programa como esse dizendo pra ela não não tem que ser assim na sua vida não entrega seu casamento não entrega sua família faz uma risca no chão e diga aqui vai ser diferente de agora em diante vai ser diferente porque se você não se levanta isso vai passando isso vai passando porque esse mal tá aí ninguém ninguém põe ele pra correr ele já se instalou o território é dele ele faz o que ele quer não em nome de Jesus estejam vigilantes mantenham mantenham-se firmes na fé você tem que se manter firme na fé e não se distrair com nada e não importa o que o diabo chega mostrando falando ele é mentiroso ele é derrotado sujeito a Deus resista ao mal e ele vai ter que sair sejam homens de coragem sejam fortes coragem força em nome de Jesus olha que escritura sejam fortes e corajosos porque nós temos que ser fortes pra enfrentar as coisas corajosos e não deixar nenhuma situação nos intimidar enfrentar o que tiver que enfrentar lidar com coisas que as vezes não queremos lidar tem que lidar a gente tem que se levantar escuta levante-se eu não sei o que você está vivendo mas não pode mais ficar desse jeito seja o que for eu não sei o que o diabo vem fazendo mas você tem que botar pra correr não aceita mais como é definitivo é assim mesmo é desse jeito mesmo não, não é tudo pode mudar em Deus você pode tudo naquele que te fortalece operando Deus ninguém pode impedir pelo poder da fé no nome de Jesus as coisas são mudadas o impossível acontece sejam fortes e corajosos não tenham medo de enfrentar o que for preciso nem fiquem apavorados por causa delas pois o Senhor o seu Deus vai com vocês ele vai com você ele vai na frente nunca os deixará nunca os abandonará ele está nisso ele está nesse negócio e ele está te impulsionando a se levantar e agir e dar uma ordem chega acabou em nome de Jesus eu não aceito mais essa atuação aqui não fazendo caso do que eles disseram Jesus disse ao dirigente da sinagoga não tenha medo então somente creia Jairo foi buscar Jesus ajuda do Senhor para a filha doente quando estão voltando a notícia não incomoda mais o mestre sua filha morreu vai cuidar do sepultamento acabou fim às vezes é assim que acontece a gente ouve isso não, não tem mais jeito acabou parou aqui o Senhor não fez caso ele disse ignora isso não tenha medo apenas creia não importa o que você já ouviu e até mesmo o que você está vendo apenas creia pode ser algo aos olhos humanos irreversível apenas creia não tenha medo creia porque Deus está dizendo eu vou mudar isso e mudou mesmo em nome de Jesus o Senhor deixa bem claro os justos são corajosos como leão ele nos compara com leão com águia os que esperam no Senhor renovarão suas forças subirão com asas como águias correrão e não se cansarão caminharão não se fatigarão ou seja está sempre em movimento porque Deus está sempre em movimento e você tem que acompanhar o mover de Deus fala que nós vamos correr com cavalos nos deu poder para amarrar o valente e deixa bem claro que você tem que ser mais forte que o homem forte o reino de Deus é ganhar força Deus nos deu espírito de coragem então levante-se enfrenta o que você tiver que enfrentar haja sua fé e Deus está dizendo eu sou com você isso vai mudar eu te dei poder vai e use e você vai se surpreender porque é assim você dá um passo de fé e vive o sobrenatural e daqui a pouco você vai para mais vai para mais é dessa forma vence isso aí e Deus vai poder te levar para coisas muito maiores em nome de Jesus dá um basta seja lá o que for na área que for você está aí essa palavra é para você é Deus dizendo haja sua fé nisso porque não pode ficar desse jeito não deixa do jeito que está Deus quer mudar isso mas ele vai mudar através da sua vida da sua fé então vai haja fé e você vai se surpreender Deus tem muito com você tem uma grande vitória aliás muitas né ele vai te elevar maravilhoso se crer, desejar quiser orar comigo prepara algo que queira que receba oração eu volto já para a gente orar momento da oração meu Deus querido eu oro por esta vida tão amada que o Senhor neste domingo maravilhoso está encorajando olha quantas referências porque a fé vem do ouvir e ouvir a tua palavra ela está sendo munida preparada para se levantar e botar essa força demoníaca para correr vencer uma situação talvez aos olhos de todos impossível dá um basta em algo que está aí atormentando e parece que nunca vai se resolver mas o Senhor está dizendo eu tenho essa vitória com você coragem seja forte em frente porque eu tenho vitória não deixe as coisas como elas estão eu tenho mudanças abençoa lares famílias todos que enviaram seus pedidos para oração eu consagro tudo o Senhor e tomo posse do sobrenatural de muitas vitórias e definições e alegrias milagres para a glória do teu nome viradas poderosas acontecimentos incríveis que vão te honrar e abençoar tantas pessoas abençoa os meus amigos e companheiros semeadores eu profetizo o dom da riqueza da prosperidade uma unção de conquista sobre cada um e peço que o Senhor levante mais semeadores porque nós precisamos e onde esse programa estiver chegando que vidas estejam sendo meu Deus através da sua palavra encorajadas e estejam se levantando e avançando corajosamente obrigada por tudo Senhor eu agradeço peço a tua bênção dou a minha bênção obrigada amém 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 muito bom levante-se o número do Descrito e Vida é 0 operadora 11 32969449 rua Taquari 995 na Moca onde eu fico e onde vou estar às nove com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus teremos batismo e sim todos os nossos templos e vai ser um prazer te receber com a sua família é um prazer servir e se o Senhor Jesus não voltar eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia amém 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 amém